Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. A Prefeitura de Manaus realizou ontem um culto ecumênico em homenagem ao dia do funcionário público. 26 servidores que se destacaram durante o ano foram premiados. Na ocasião, o prefeito de Manaus aproveitou para anunciar a data do pagamento da segunda parcela do 13º. O auditório de uma universidade da zona centro-sul da capital ficou assim, lotado. Aqui servidores públicos da Prefeitura em clima de confraternização. Foram todos convidados, tem uma multidão aqui. E eu devo dizer que eu fico feliz porque é meu dia também, na medida em que eu sempre fui serventuário público, servidor público, como diplomata. E a minha vida inteira como parlamentar. 26 servidores que se destacaram ao longo desse ano foram premiados. Um deles é o seu Pitágoras, que há 18 anos presta serviços à população. Para mim é uma honra estar sendo homenageado, uma vez que eu estou não só representando a Guarda Municipal, mas GGI, Junta do Serviço Militar, Defesa Civil e os nossos amigos que fazem parte da Casa Militar. O prêmio recebeu o nome de Ayres José Beltrão Dantas, um servidor público que trabalhou 46 anos numa Secretaria Municipal e que faleceu no dia 30 de setembro deste ano. A neta do servidor que deu nome ao prêmio estava no evento e se sentiu honrada com a homenagem ao avô. É muito importante para todos os servidores desse reconhecimento, e principalmente para a gente, para a nossa família e para a Secretaria, que ele trabalhou por tantos anos. Isso é uma conquista, é uma homenagem muito bonita. E eu agradeço em nome da nossa família. Mas além da premiação, os servidores tiveram mais motivo para comemorar. O prefeito de Manaus anunciou a data do pagamento da segunda parcela do 13º salário. Eu quero aproveitar para anunciar aqui que, como nós somos organizados, nós não vivemos de basófia, nós trabalhamos com seriedade o tempo inteiro, e eu espero que um novo tempo tenha chegado ao Amazonas. Nós, eu já dei a data, vai ser dia 7, sexta-feira, dia 7 de dezembro, o pagamento do 13º salário dos servidores. E o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta a confirmação de novos casos de sarampo aqui na capital. O repórter Bruno Fonseca é quem tem os detalhes. Olá, é isso mesmo. 103 novos casos foram registrados aqui na capital amazonense. Apenas 15 foram confirmados nas últimas quatro semanas. Isso segundo o boletim epidemiológico. Os demais casos são períodos anteriores que aguardavam resultado laboratorial. Manaus registrou, pelo menos, desde fevereiro, 8.315 casos notificados, sendo 1.427 confirmados, 489 descartados e 6.399 em investigação. Das 98 novas notificações de sarampo, apenas 21 foram registradas na última semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dados continuam a indicar diminuição no registro de novos casos suspeitos notificados. As ações para aumento de cobertura vacinal continuam na capital em pelo menos 183 salas disponíveis em unidades básicas de saúde pela capital e também pelo interior. Mais informações você pode ter no site da CENSA. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido de habeas corpus ao delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado de matar o advogado Wilson Justus em uma casa de shows em novembro do ano passado. A decisão, assinada pelo desembargador Sabino Marques, diz que o acusado responder em liberdade pode comprometer o andamento do processo. A defesa disse que vai recorrer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Gustavo Sotero está detido atualmente na Delegacia Geral de Polícia Civil. Em Parintins, a polícia prendeu três pessoas suspeitas de tráfico de drogas. O repórter Tadeu de Souza está na terceira delegacia e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou aqui na Terceira Delegacia Interativa de Polícia três pessoas. Elas são acusadas de tráfico de drogas. Foram presos na rua Barreirinha, bairro de Palmares, zona leste da cidade, Marcos Luiz de Souza Ferreira, 29 anos, Geovana dos Santos e da Silva, 18 anos, e Natan Costa Maia, 18 anos. O trio é acusado de tráfico de drogas. Em poder do mesmo, a polícia prendeu uma quantidade de maconha e cocaína. Durante o interrogatório na Delegacia de Polícia, Marcos Luiz e Natan Costa assumiram que eles estavam distribuindo droga e que a jovem Geovana não tinha nada a ver com a venda de entorpecentes. Geovana foi ouvida e liberada na tarde de ontem. Os dois seguem presos e deverão baixar para a unidade prisional de Parintins na tarde de hoje. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E ontem, pessoal, foi o Dia Nacional do Livro. Nossos repórteres mostram um projeto que incentiva a leitura nas instituições de ensino. O desafio é driblar o mundo virtual e incentivar o interesse de crianças e jovens pela leitura tradicional. E antes, eu fiz isso e aí tinha a puxa malvada. A pequena Fernanda, de 3 anos, ainda não sabe ler as palavras. Mas sabe ler as figuras por meio da interpretação. Não precisamente eles precisam conhecer as letras para poder entrar no mundo literário. Há quem diga que a leitura está na nossa imaginação, seja por meio das palavras ou das imagens. Quando a criança começa a aprender a decodificar as primeiras palavras, ela passa a associar o significado dessas palavras às suas experiências, às suas vivências. Mas o mundo dos livros tem um adversário. Com essa nova era da tecnologia, você navega na internet a qualquer momento, com o celular na palma da mão ou no computador. Hoje em dia, a busca pelo conhecimento está mais fácil. Pelo acesso à internet, é possível encontrar centenas de informações. Mas o livro é, sem dúvida, a principal fonte de estudo. É com esse objeto que esse grupo trabalha, no projeto Liga da Leitura, em várias instituições de ensino, que incentiva as crianças a prática de ler de forma prazerosa, aconchegante e divertida, pois é na infância que elas pegam gosto pela leitura. Então os projetos voltados para a leitura existem. E nós levamos da academia para a comunidade. Estudos apontam que a leitura eleva o nosso vocabulário, raciocínio, imaginação e criatividade. Prova disso é a Gabriela. Ela tem 14 anos de idade e, aos 12, escreveu o seu primeiro livro. Sempre tive muitos sonhos e um deles era publicar um livro e eu publiquei. Então, a escrita me faz sonhar. Então, é muito importante ser a minha vida. Não importa a idade, nunca é tarde para pegar gosto pela leitura, seja livros de ciência, história, romance ou ficção. O importante é começar. A próxima matéria é para quem gosta do mundo animal. O hospital veterinário aqui em Manaus realiza exames gratuitos em cadelas e gatas. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa. A meta é identificar se esses animais são vítimas do câncer de mama. Cláudio trouxe a cadela dele com suspeita de gravidez e logo aproveitou os exames gratuitos aqui no Hospital Veterinário da Uninorte. Foi muito bem tratada e agradeço a oportunidade, né? Muito boa, uma muito boa iniciativa deles. A ação faz parte do Outubro Rosa para a prevenção e identificação de câncer de mama em cadelas e gatas. Assim como os humanos, as cadelas e as gatas também podem desenvolver câncer de mama. E a prevenção, como a gente sabe, é sempre o melhor remédio. A gente castrando as cadelas e as gatas antes do primeiro cio, a gente chega a 99,5% de chance de elas não desenvolverem câncer de mama. Então é muito importante sim a prevenção. E a prevenção é a castração. A ação começou nesta segunda-feira e deve seguir até quarta, dia 31. Serão distribuídas 15 senhas por dia, das 9 da manhã até as 9 da noite. Os profissionais já se preparam também para o Novembro Azul dos Pets. Aqui nós vamos fazer uma campanha de prevenção contra tumores de próstata, tumores de testículo em animais a partir dos 3 anos. E será realizado entre 19 e 23 de novembro. Também vamos ter fichas. O cliente vem, vai fazer todos os exames, coleta de sangue, coleta de urina também, para que a gente possa acompanhar esses pacientes no futuro. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da comunidade, o Agora, com ela. Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo nosso boletim em tempo. Daqui a pouco a gente vai começar o Agora e a gente vai trazer pra você que o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma sacola no centro da cidade. A polícia está investigando ali quem é essa pessoa para tentar identificar essa pessoa, achar a identificação dessa pessoa, identificar a autoria de mais esse homicídio. E a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa da comunidade. Na noite de ontem, uma dupla assaltou uma drogaria no Nova Cidade. Um dos suspeitos do crime chegou a ser preso, mas acreditem, a polícia teve que liberá-lo porque a comprovação do furto, do roubo, estava com o comparsa e, segundo informações, não havia materialidade para ele continuar preso. Ele saiu pela porta da frente da delegacia e a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa da comunidade. Vamos trazer também que um presidiário foi executado com oito tiros na noite de ontem. Os autores dos disparos chegaram a chamar o homem de dentro da casa dele e acabaram executando o homem ali mesmo na frente da casa dele. Eles fugiram e a família, você vê aí, condoída, todo mundo sofrendo por causa de mais essa execução. É destaque no programa da comunidade de hoje, que começa às 10h50 e vai até 12h30. A gente se vê já já. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa pra vocês. Obrigada. Olha, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Intempo, no Facebook e também no YouTube. Você também pode enviar suas sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia pra você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau. 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 Tchau.